Na real ele cansa um pouco, é muito longo às vezes, sabe? Ah, eu vou curtir. Eu joguei uma partida de uma hora e meia, quase. Solo. Ah não, o cara quer jogar solo, então eu vou de mid. O Sprax quer jogar de solo. Eu vou de Athena. Athena? Tem isso? Tem um telecorte pro God? Tem. Tem uma ult que você chega no mapa igual a Athena. Chama Muriel. Tá, eu vou jogar agora... Ah, o Gideon que falaram, né? Vou jogar com ele. Joga Gideon, velho. É bom. Na real eu vou de Bélica, eu acho. Não. O Gideon é roubado, velho. Tá, vou com o Gideon. Ele tem um TP igual o Merlin. Tem uma de Aurora. Não, ele tem um portal... Ah, ele tem uma de caveira, mas não consigo comprar aqui no lobby. Que sacanagem. Não, eu vou comprar só fora. Que vacilo, hein? A Bélica é legal também. Eu conto bastante a hora. Algum dia eu testo a Bélica. Ó, os cara lá tem skin. Ou seja, eles são bons. Ó, o Gideon deles tem a skin da caveira. Ele é um contra um cara da caveira. Eu amassei ele. Essa Aurora que o Zui tá usando é o primeiro que eu joguei. Eu quero testar ela na jungle, porque eu já vi. O cara fazendo na jungle, eu quero ver se é bom. O que é culpa nele, rapaziada? Meteorito. Arremessa um buraco negro. Deve ficar o quê culpa? O quê, né? Ah, não tenho ideia. Tá. Meteoro. Teleporte do Merlin. Arremessa um buraco negro. Ah, o combo é o buraco negro e quê? E minha ult, um enorme buraco negro atraindo para o seu sangue. Mas esse boneco é bonito, hein? Esse de gelo aqui, ó. Ela é daora pra caralho. Ela é bonita. Falaram com o combo dela no comentário que é o E, depois ult, e você congera todo mundo. O mínimo é o match aqui no mid, velho. Mas ele tem skin, ele é mais forte do que eu. É o Maradona. É o Maradona. Ah, não posso perder pra ele. É o Toadis. É o Toadis. Só que ele é cancelável. É merda. Se eu não me engano, acho que dá pra funcionar. Se eu não me engano, acho que dá pra funcionar. Ah, lagou. Parece que eu diria a X porque ele tá lagou. Mas, na hora, eu jogo um pouco pra funcionar. Primeiro, a guia. O país já está on, viu. Relaxa. Level gone! Este fio ainda pode ser imediato. Ai Esse meu que deve dar stun, velho Que é uma pedra do céu no cara? O meu botão direito ele suga, é isso? Atraindo inimigos, tá Tá, ele é bem simples o combo dele Vou usar o teleaporte pro ar Pro ar? Ah, maneiro Tá, esse boneco não é a melhor coisa na jungle não Ela é solo essa boneca aí, todo o que eu entendi Não, mas eu já vi os caras usando a jungle Mas ela é um early game meio lentinho Ou talvez eu não fiz o item certo Tem outros itens pra jungle também Ah, perdi o atleta Assolado, maluco O cara nem clicou, Maradona Ah, então você é o melhor boneco aí Gideon dito, tá? Tô rico? Olha que filho da puta Parou meu bem aqui Opa, Leol Brigadão pelos seus 26 metros Cê não caiu, mano Tamo junto Oi Não pela pena lá, meu querido É nóis Boa Esse bonequinho é maneirinho Tem um inimigo Tem um guard aí, acho Nem olha o mapa desse jogo, velho Ele não cria o costume ainda Tem um boneco que precisa tirar ele Tem ele, ele tá parado 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 Que isso? Eu achei que tinha como mirar minha ult, velho É instacast essa porra, velho E é melee, praticamente A ult é pertinho Aham Você achou que era tipo Dá pra mirar pelo menos, tá ligado? Ai, torrezinha pelona Caralho, eu achei que dá pra mirar, mano Que vacilo Não, se você for combar o cara aí Quando eu vou parar vocês aqui Vou pegar minha ult Aí você me fala que eu vou lutar Porque esse outro cara aqui Tá Eu achei que o combate Fog me? Não Fog me A ult A sua eu não sei também não Eu sei que ele Se eu for boneca Eu não vou roubar desse meu jog Eu não vou roubar Ó, gastou o escape O deles Você tem ult, Messias? Ainda não Eu nem peguei daqui Seja muito Peraí Peraí Pegar aqui Ah, saiu dois caras muito merda aqui no mid Só que Só que eu tava sem mana pra continuar Eu não tenho ult Então eu tenho que praticamente baitar o dash dele Pra depois dar o dash nele e lutar Pode crer, pode crer Se você tiver feito aquele blink de combate Você tem dois dash Você pode ir pra cima do cara e só Sim, tá ligado Só que aí é foda, né? 300 segundos cooldown essa porra Normalmente eu uso ele só pra poder correr mesmo Se eu for o par ele fica mais rápido Se eu for o par ele fica mais rápido Se eu for o par ele fica mais rápido Se eu for o par ele já eu cheguei Mano Nunca mais teve esse boneco na jungle Eu senti isso com ela na solo, galera Aqui no mid Eu não limpava a mina com ela? Nossa, que sofrimento Tô tentando ter que virado Me dá a calche, tu tem hoje? Ele tá aí dentro da torre Vou tentar forçar o dash dele primeiro Me deu o B Não Aquele cancela no back dele toda hora, velho Ele é burro Se eu fiz essa aqui ele explodir, eu acho Eu vou arrancar algum lugar aí agora, velho Isso é uma ward? Uhum Não Eu fiz um aqui, velho Eu fiz um aqui, velho Quer divear ele aqui? Gastou o teleporte pra frente Gastou o teleporte pra frente Gastou o teleporte ele Transforma ele em bicho Tem um polymorph Eu acho que é muito forte Aquele cara morre em soltar nele? Eu acho que nesse ponto não é a calção mais ridícula, tá ligado? Tá, não vai dar vai então não Dá um combo Eu vou estourar esse cara aqui Vai ser um bagulho de vocês Quanto mais... Agora você mata ele Eu não tenho um dash pra ir nele Eu posso ir por trás, rapaziada Eu posso arrancar Eu posso arrancar Tá bem aquele Como é que eu pingo nele? Você mata ele com um golpe, eu acho Ô, louco O cara tá aqui Eu tô sem vida Tchau Ah, bota é necessária sempre pra fazer? Será que dá pra fazer? Hum, não sei, né Acho que não O pequenininho lá dá Pô, essa bota aqui Eu tenho que fazer sempre? Redição de recarga, dano... Ela é boa É barata e boa, né Acho que é por isso que elas estão feitas Tem um bagulho aqui da Life Steal É, é o livro É tipo a Bancroft, você vê que fica low life, fica mais forte Você não tem hog, hein? Tem Ah Errei meu erro na UI, velho É foda O dano roxo e o dano mágico, é isso? E o dano amarelo e o dano físico? Pô, vou arrancar esse midi de novo, Chito Bora Ele tá sumido Não sei onde ele está Ah, você achou ele DTP 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 ele? DTP ele? Chito Puxa o wave O que que é isso? O que que é isso? É um vassalo, porra! Caralho! Já tirou o bicho? Ih, até à toa, ele tinha o dash ainda Ih, ele ficou sozinho Ele não tem... ele não tem... ele não tem... ele não tem... Ele não tem um dash Meu Deus, eu te dizendo Mano, você invocou um fucking capeta, velho Acabou de fazer o vassalo ali, pô É que no jogo vassal a gente não fez isso, caralho A gente não sabia, né? Cara, do nada é um boss aqui no meio Isso aí roubado, velho Credo Você quer agir? Vou fazer o poder da matemática aqui, velho É tipo Soul Jam Pode crer Tem Soul River de mágico aqui, rapaziada? Não O grau desse jogo me lembra um pouquinho hoje Ele parece bastante com um MMO, velho Boa Ele lembra muito um MMO, na real Nem parece um MMO, parece um MMORPG Nossa, tá amassando pessoas aí Vamos fazer a... vamos fazer a go Vamos pra fazer a go Vamos pra fazer a go Cara, que mina um tankudo, filho Achei meio troll dela, ela só tem uma espelha de dano que tira não O quê? Tá dando, tá? Não dá, velho Que gol de doída, hein? Que gol de doída, hein? Não dá não, Tito, você aperta contra, eu não falo não ajudando ele não Será que não dá, não? Não, achei que ele deve dar na volta, hein? Abasta pra frente, deixando uma trilha de zero Abasta pra frente, deixando uma trilha de zero Abasta pra frente, deixando uma trilha de zero Ação 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 Você pode usar o escape dela, que é um decoy, viu? Pra limpar a jungle Você viu isso? Matei o cara com tanta força que não jogou até travou, velho Quem que pediu help? Ela podia fazer agora, velho Tá porra, beada Mano, minha ult é muito forte, velho Relaxa Mano? Relaxa, relaxa, minha Athena Athena aqui, a cena da B, pode dar B Ah Parece uma skin que a Athena teria essa aí, tá ligado? Caralho, mano, minha ult, a ult dele é muito louco? Dele é muito louco, velho Ele puxa a galera pra volta Mano, a Athena, essa Athena aqui, ela chega, a sentada dela é muito mais legal do que a da Athena, velho Ela chega dando um mortal carpado, chita Ela dá uns piluletas no ar, assim, igual a Dayane, cair sentado Eu tentei essa depois, o suporte Na real, qual que é a lei, né? Eu só joguei em mid Até o momento Só? Hum Eu ia jogar solo agora, mas aí o cara pegou o solo antes, esse spritz Tem um tal de fang, não sei o que, na solo Cara, ele é roubado, tá? Eu queria jogar com o cara do samurai lá dentro do espadão É isso mesmo É o mal, não sei o que Ele dá um teleporte pra frente Nossa, a solo tá se fudendo lá, bora lá Solo? Ai, caralho Na esquerda, na esquerda Como é que o faco tonhal tô a caminho? Recuar Suprema pronto Em movimento Tem três aí Ah, eu sou um merda que ganha por trás, foda-se Peguei um Ah, a Athena tá aqui, ó Artemis também Caiu um meteoro na cara dele Todo jogo novo eu gosto do cara que joga pedra na cabeça dos outros Sigma e agora o Gideon Cara, então joga com o Rampage aqui É um macacão, velho Ele arremessa uma pedrada na cabeça Simplesmente uma pedrada, mano O poder, não, pedra Na cabeça Esse aqui já atrapalha? Não, vai acabar meu farmer não, filho da puta Esse aqui não tá Mano, o cara me roubou meu farmer aqui Tá achando do game? Ele é legal só que eu achei ele meio lento só, no momento Mas, mas... Mano, é que você não jogou o Paragon, o primeiro Paragon, velho É Isso aqui é muito fluido em relação ao primeiro Paragon, velho Tudo era muito tanque Mais ainda, né? Do que no... Ah, sorrenderam 20x0 também, né? Eu vou ir nessa Vai lá Fazer nada nesse jogo Pô, dei 1k de dano em herói Olha isso Eu dei quanto? Dei 8 Ah, um cara bateu mais que eu É o... É o cara que tava sozinho na solo, né?